Olá a todos, sou o Sérgio do Mundo Xiaomi, então hoje queria vos fazer uma pequena comparação entre o S20 Ultra, que vocês veem aqui, e aqui o Poco F2 Pro. Esta é uma dúvida que muita gente tem por causa do ecrã de 120 Hz que anda por aí. Vamos aqui ao visor e pomos na suavidade de movimento, então pomos a taxa alta de 120 Hz. Vamos aplicar e vamos ver então aqui. Pronto, aqui está este movimento e aqui neste, como vocês aqui estão a ver, é um bocadinho mais rápido, é um bocadinho mais rápido, não é? Mas, a gente, em utilização normal, assim, a abrir a câmera, etc, implica-se, em utilização normal, nós não notamos isto. Os 120 Hz, num 865, que é o caso deste, e é o caso deste aqui também, é um 865, a diferença realmente, a mínima, onde está a maior diferença no Samsung, além de funcionalidades próprias da Samsung, é na câmera mesmo, porque no ecrã, na fluidez, que eu vou vos mostrar aqui, que ele agora está com os 120 Hz, não é? Vamos fazer assim, ok? E realmente, é muito rápido, ok? Ele realmente é muito rápido, mas, os 120 Hz, eu vou agora trocar para os 60 Hz, ok? Eu agora, vou trocar para os 60 Hz, e vocês, vejam se notam alguma diferença nisto. Eu não noto diferença nenhuma, quer dizer, nota-se um bocadinho mesmo mínimo, mas, nada de extraordinário, eu realmente não noto, porque o telefone é super rápido já. Portanto, este 120 Hz, realmente fazia diferença, se fosse um 865 aqui no Samsung, e fosse se, por exemplo, um 845 neste ou nouto qualquer, mas este telefone, se vocês repararam, também é super rápido, olha para isto, não é? Portanto, é super rápido. Essa taxa do 120, eu acho que realmente faz diferença em alguns casos, mas, no normal, no uso normal de aplicações, etc, não. Se calhar, o que notam mais, é a taxa de refresh rate em jogos, em jogos, sim, ou se calhar em aplicações mais pesadas no dia-a-dia, não justifica. Este telefone custa quase 1000 euros, este telefone custa 400, estamos a falar de 3 vezes, ou quase 3 vezes menos, 2 vezes e meia menos, que este custa. Portanto, e é um telefone com uma qualidade, se vocês veem, não é grande, ok? É uma qualidade espetacular, não se vê assim uma diferença que justifique os 2 vezes o preço. Se calhar, as 100 vezes 1, que depois acabam por ser inúteis, para quem sabe, acabam por ser inúteis. Eu, entretanto, vou tirar 2 ou 3 fotos e fazer um mini-vídeo lá fora, está bem? Com 4K em cada um, e vou tirar 3 ou 4 fotos com a frontal e com a traseira, só para deixar mesmo a comparação. De qualquer forma, eu só queria dizer neste vídeo que, por exemplo, o M10T Pro, que custa 550 euros, eu acho que não vale, acho que é um telefone para 350, mais ou menos, mais vale comprar o M10, o M10, ou o Poco F2 Pro. Para quem gosta do Xiaomi, Poco F2 Pro ou M10, e ficam muito bem servidos. Pronto, agora aqui, em questão de som, este é o S20, o S20 Ultra, o conteúdo, aqui é o meu Poco, o conteúdo, vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma coisa, portanto, eu mesmo em questão de som, como vocês estão a ouvir, este é dual speaker e realmente o Poco não fica a nada atrás. Nota-se um bocadinho mais do base neste aqui, no S20 Ultra, anota-se um bocadinho mais do base, mas, de resto, mais nada. Era só isto que eu queria vos dizer, eu espero que gostem do vídeo, não esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso like, ativar as notificações e partilhar os vídeos. Até breve, alguma dúvida, deixem nos comentários. Um abraço a todos.